Aleluia! 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 Amém 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 Fudo n pud não galeva chorando com sono amara uplindo Amara choparanie pupae A tipo ONNIK pomona Fudo n pudmore baleviss em amara uplindo Amara show suor ho Amara show suor ho A tipo ONNIK SOA MAMA Fudo n pudmore baleviss em amara uplindo Amara isso prém Amara tu pwensu o rumo, nozitu pwensu o rumo, noki tu o parra Amara tu pwensu o, na hindi nyo amarelemo, ienu ginewa maratu, na hindi nyo amarelemo Ienu ginewa maratu, na hindi nyo amarelemo, ienu ginewa maratu Ienu ginewa maratu, na hindi nyo amarelemo, nyo amarelemo, na hindi nyo amarelemo, na hindi nyo amarelemo, ienu ginewa mara Amara tu pwensu o damme, mi niobana, ienu ginewa maratu, na hindi nyo amarelemo Don't rely Only you Only you Only you Only Jesus is my passion Only you Only you Only you I say nobody Nobody like me Nobody Nobody like me Nobody like me Nobody like me Nobody got to let you make a Nobody like you Nobody like me Yes Nobody like Jesus Hele Romanyanubu nandida Wimonyedi kachinake Ase mongomamunkeliwe Tchau. Thank you, know you. está NOVOMök no senhorete o senhorete o senhorete Que que amam Orulugi Orulugi Omon Chile Eee Kwa jizonsa Ena kwa kena bonbu Atkan Like Hizonsenarekone Orului aibuniana Arce laibuniana Aneka igebuniana Kwa ikwe Kwa ikwe Chimo Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Emeioapeu é ouvia Émeioapeu é ouvia Emei Bobuni materana na ma pao Emeioapeu é ouvia É eemiospeu é ouvia Se la sua direita a nem étos Emeioapeu é ouvia Emei Bobuni terana Inei wo merio Emeioapeu é ouvia Emeio Magni Emeio 베u na ma pao Na namakwa, ime bube no wegiye Umewonya, ume uonya, umere nya nogeja Ome me 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 O Que Léoraha Não posso ir conữa O GIVE Eu moro Eu moro Per Daddy Eu moro Eu moro Ja Kê que Dê Eu moro meu Que Bebidl свет Eu moro Eu moro E do moro Eu moro Por ela Eu moro Eu moro Eu moro Eu moro Eu te amo, eu te amo Bah 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 O que é isso? Isso é a lá ní, nem era ní, nem mandou com o Gué, Né, mim beli, vela, Gué, Eu amo Gué, eu amo Gué, Romero, gente de regra. Assim, esse é o Gué, Que eu amova Gué, Lá minha fala Gué, E será lá que vem, e será lá que vem, E será lá que vem, e será lá que vem Oye, acague Odequine tem uma barriga, odequine tem 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 Odequine tem uma barriga, odequine tem